Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. Quem precisa resolver alguma pendência na Justiça pode aproveitar a Semana Nacional de Conciliação. Até sexta-feira, o Judiciário está voltado para a rápida solução de processos em todos os fóruns aqui da capital. Vale a pena procurar o atendimento. Esse policial aposentado foi até o Tribunal de Justiça tentar exonerar a pensão da filha. Ela casou, foi embora para Belo Horizonte e o endereço dela eu não tenho aqui em Manaus, né? É por isso que eu vim até aqui. Mais de 10 mil casos como este devem ser resolvidos durante a Programação Nacional da Semana de Conciliação. Essa é a 13ª edição que o Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar. As pessoas são estimuladas a conciliar, a debelar aquele conflito que às vezes paralisa a vida das pessoas. Tem pessoas que todo dia estão no fórum atrás dos seus processos. E um fato que deixa o juiz muito feliz é quando ele consegue concluir um processo. Essa ação nacional tem por objetivo dar solução aos mais de 80 milhões de processos que tramitam no Judiciário Brasileiro. A nossa perspectiva é que nós passamos de 60% a 65% dos acordos das audiências programadas. Isso será um marco se nós conseguirmos isso. Ano passado, o Judiciário Amazonense deu andamento a mais de 3.500 processos, movimentando cerca de 25 milhões de reais. O evento vai até o dia 9. A Semana Nacional de Conciliação não acontece só aqui na capital. Os municípios do interior também estão tendo acesso a essa facilidade. O repórter Itadeu de Souza está na Defensoria Pública lá de Parintins, onde estão sendo realizados os atendimentos. E traz os detalhes para a gente. Bom dia, Itadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na Defensoria Pública, onde está acontecendo a Semana Nacional de Conciliação. A semana foi aberta ontem aqui. Você confere nas imagens de Zé Alpimentel. O movimento prossegue nesta terça-feira. E quem faz um balanço desse primeiro dia da Semana de Conciliação é o juiz Saulo Góes Pinto. Doutor Saulo, bom dia. Como é que foi o primeiro dia da Semana de Conciliação? Bom dia, Itadeu. Bom dia, Vitor. O primeiro dia foi extremamente proveitoso. Tivemos diversos acordos aqui na Defensoria Pública. Nós resolvemos trazer a Semana Nacional de Conciliação para dentro da Defensoria Pública para facilitar o acesso da população à justiça e aproximar o magistrado da população. Bom, aqui também conosco o defensor público que coordena esse trabalho da Defensoria em Parintins, do Polo Zeca Pontes, que é o defensor Inácio Navarro. As pessoas estão vindo, doutor Inácio. As pessoas estão participando da semana? Bem, bom dia, Itadeu. Bom dia, Vitor. Sim, as pessoas estão vindo aqui. Nós convocamos, inclusive divulgamos na rádio. Estamos convocando a população de Parintins porque nós estamos fazendo também audiências extrajudiciais aqui na Defensoria Pública, num trabalho paralelo com as audiências da Segunda Vara da Semana Nacional de Conciliação. A população tem, sim, comparecido. Muito obrigado ao defensor Inácio Navarro. Você tem, portanto, Vitor, aí as imagens do Iselp e Metel, como foi a abertura aqui no dia de ontem na Defensoria, no Polo Zeca Pontes. Também estão acontecendo audiências no Fórum de Justiça Vidal Pessoa. Não aqui apenas, mas também lá no Fórum acontece audiência dentro da semana, da programação da Semana de Conciliação. De Parintins, Itadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Olha só, três homens foram flagrados arremessando bolas de futebol por cima do muro do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Os suspeitos foram presos e dentro das bolas tinha maconha, três celulares e oito carregadores, além de chips de celular e fones de ouvido. E quem tem alguma dívida em impostos municipais, como o IPTU, pode quitar os débitos em uma campanha da Prefeitura, que facilita com o parcelamento, em alguns casos, até a suspensão da cobrança de multas e juros. Pelo menos 400 mil contribuintes têm algum tipo de atraso no pagamento de impostos municipais. A Prefeitura de Manaus pretende chamar essas pessoas a quitarem as dívidas. Para isso, lançou um programa que, além de parcelar o valor devido, ainda pode retirar valores de multas e juros. Existem dívidas muito antigas. Se não formos analisar o sistema, nós temos dívidas anteriores até o ano 2000. Essas dívidas são atualizadas monetariamente pelo INPC. Está lá o valor principal, o valor corrigido, e o desconto vai incidir somente sobre juros e multas de mora. Quem optar pelo pagamento em duas a três vezes, ganha 80% de desconto. Parcelas de quatro a seis vezes, dá direito a 60%. E quem parcela de sete a doze vezes, tem 50% de desconto. De 13 a 36 parcelas, ainda dá direito a 40% para quitação da dívida. É fundamental nós termos ajustados fiscalmente. Nós não brincamos com essa questão de receita e despesa. As nossas despesas cabem no nosso orçamento. Por enquanto, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista, pode emitir a guia pelo site que aparece no seu vídeo. Está chegando o Natal e o comércio já começa a contratar funcionários temporários. Quem está procurando emprego, esse ano, pode ser de oportunidades. Pelo menos 3 mil novas vagas serão disponibilizadas. Prepare seu currículo e boa sorte. A Jaqueline deixou mais um currículo. Desde 2012, essa técnica em segurança do trabalho busca um emprego. Com as 3 mil vagas abertas para o Natal, ela espera uma oportunidade. Eu me formei e entrego o currículo e nada. Então, a minha expectativa é de conseguir nem que seja de vendedora. A Thais ficou menos tempo desempregada. Foram dois anos. Há uma semana, ela foi chamada para o tão sonhado emprego. Agora, diz que vai fazer de tudo para se efetivar na vaga. Chegar no horário, nunca chegar atrasada, ter responsabilidade, fazer as coisas direito no caixa, que a gente trabalha muito com o sistema, não é rápido, porque a gente trabalha com dinheiro, essas coisas. Natal deste ano deve ser o melhor desde 2015, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas do Amazonas. Nós contratamos em torno de 1.100 pessoas em 2016 e 2017. Quanto os outros anos, 2010 e 2015, eram em torno de 5 a 6 mil pessoas. Então, nós estamos otimistas demais. O comércio está tão animado nesse fim de ano que há a perspectiva de abertura de pelo menos 15 novas lojas só na capital. Isso vai ampliar a oferta de vagas de trabalho. E aqueles temporários têm tudo para se efetivar no novo emprego. É o caso dessa rede do ramo de calçados, que até o fim de novembro deve inaugurar duas novas lojas na cidade. Uma empresa vai contratar, acredito que, um percentual aí de uns 200, 250 temporários. Vai depender deles? Os que se destacarem, com certeza, serão aproveitadas. E essas novas oportunidades ainda podem aumentar. É que até dezembro, o comércio recebe um incremento de 1 bilhão e 600 milhões de reais do 13º salário. Parte desse valor deve ajudar a abrir novas vagas. Talvez até aquela que a Jaqueline tanto procura. Ontem à noite, o poeta mais famoso da Amazônia, Tiago de Mello, foi homenageado em um projeto que vai percorrer oito municípios aqui do Amazonas e também do estado vizinho, Rondônia. O intuito é integrar cada vez mais a população, a literatura e a poesia. Foi a primeira edição do evento em terreno amazônico. O local escolhido foi esta escola de tempo integral na Zona Sul. A solenidade foi em homenagem ao poeta amazonense Tiago de Mello. Por motivo de saúde, ele não pôde comparecer ao projeto, mas enviou a esposa e o filho músico. E foi ele que recebeu da organização o Troféu Mapinguari. Claro que Tiaguinho não perdeu a oportunidade para homenagear o pai. Muito natural com os livros e com as obras de arte, com as histórias, os poemas em si. Meu pai sempre fala muitos poemas, sempre falou muitos poemas. Até um dom que ele tem, eu acho, é de comunicar a poesia através da palavra falada, não apenas da palavra escrita. Mas o assunto aqui é literatura. E a história do poeta de Barreirinha se confunde diretamente com a realidade do Ribeirinho, narrada através da sensibilidade do menino do interior. Esse é o desafio, colocar a vida a serviço da vida, colocar a literatura para as pessoas. E o Tiago de Mello, ele é um símbolo para a gente na Amazônia, e não só na Amazônia, no Brasil como um todo, e fora do Brasil, no mundo todo. A expedição deve percorrer os principais cenários que tanto inspiraram poeta. E é através desse trabalho que mais pessoas devem ser alcançadas pela arte única da literatura. Viva a poesia! Um artista parintinense que desenha e fabrica joias com produtos da floresta foi escolhido para representar o Amazonas este mês em um salão de artesanatos lá em São Paulo. Além disso, as peças amazônicas já fizeram sucesso em países como Chile, Peru, e estão expostas no Teatro Amazonas, onde ele nunca tinha entrado. Lucas não tem hora para a criatividade. Durante a entrevista, ele produziu um colar em menos de 10 minutos. Na casa dele, para onde você olha, é possível ver a presença da natureza. A paixão pela arte com produtos amazônicos vem desde a infância. Desde pequeno eu fui criado aqui e sou totalmente apaixonado por ela. Hoje, com 20 anos, o parintinense já é considerado um destaque no ramo das eco-joias, que é a transformação de sementes em joias. Há um ano, ele produz peças aqui na capital. 500 foram criadas para representar a cultura amazônica, fora do estado. Eu tenho a oportunidade de levar essa cultura para outras pessoas, para outros povos também conhecer. Então, para mim, é uma honra sem tamanho, porque desde pequeno eu sempre quis representar o nosso estado, de alguma forma, levar a cultura, os mitos, lendas, tudo que a gente tem, que muitas vezes não é conhecido ainda. São 16 coleções com nomes indígenas. Este colar, Lagarta de Fogo Saterê, foi inspirado num inseto que tem o mesmo nome. As peças já ultrapassaram fronteiras e também são no Chile e Peru. Além de vender para outros países e representar o Amazonas em outros estados do Brasil, ele também realizou mais um sonho, que é ter a exposição e venda das eco-joias aqui, no Teatro Amazonas. Mesmo sendo amazonense, ele nunca havia entrado no teatro. Foi meu sonho vir para o teatro e hoje me vejo dentro dele, minhas peças, minha arte, sendo apresentada dentro do maior teatro do Amazonas. Que legal, hein? E olha, daqui a pouco, às 10h40, tem um programa da Comunidade, ou agora, com ela, Márcia Elasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques do programa de hoje. Mas antes, esse tipo de joias aí faz o seu estilo. Com esse vestido branco que você está vestindo hoje, eu acho que ia ficar lindo em você. É, eu não usaria com esse vestido, Vitor. Não? Vitor não tem obrigação de saber como é que é a moda feminina, né? Mas eu usaria, sim, com toda certeza. Mas eu usaria, estava agora discutindo com o Cris aqui no meu ouvido aqui, que o Cris Loureiro está lá dentro cortando aqui nossas câmeras, né? E ele estava dizendo para mim, para eu usar com... Não, eu usaria com uma calçadinha e uma camiseta, mas com certeza absoluta, usaria sim. Tudo a gente pode usar, dependendo do estilo e para não colocar tudo exagerado. Colocaria só o cordão, não colocaria mais nada, além da roupa, obviamente. E sairia por aí, que dava para ir para o shopping, dava para passear e tudo isso. Usaria sim. Vitor, vou trazer os destaques do nosso programa de hoje. Você que está acompanhando o Boletim, a gente vai trazer para você que um trio foi preso em flagrante, jogando bolas, né? Faria entrega de drogas em um estacionamento de um shopping na Zona Centro-Sul. Você trouxe aí no Boletim, você acompanhou o Boletim e viu que tinha um trio jogando bolas de futebol para dentro da cadeia, do IPAT, do Instituto Penal Antônio Trindade. Pois é, um outro trio foi preso também com drogas, tentando passar essas drogas dentro do estacionamento de um supermercado. Denúncias anônimas levaram os policiais até esses três homens e eles foram presos, ainda bem. A gente também vai trazer que um jovem de 21 anos perdeu o controle do carro, estava dirigindo o veículo num possível racha na Avenida das Torres, na Zona Norte da cidade, e ele bateu com o veículo. O veículo ficou destroçado e, infelizmente, o jovem acabou morrendo. Segundo informações aqui da produção, parece que o jovem estava em casa, às sete horas da noite, quando recebeu a ligação para sair e saiu literalmente para morrer, viu? É destaque que a gente vai trazer para você. Hoje é terça-feira, hoje tem o nosso quadro E Agora Consumidor, Agora Consumidor, com o doutor Jaime Benchaia. E a gente vai trazer para você que o leilão, os leilões que acontecem com motos, com imóveis, podem virar um verdadeiro pesadelo. Um rapaz comprou uma moto num leilão e até hoje não recebeu a documentação da moto, está com medo de andar pelas ruas da cidade, ser pego em blitz, ou seja, virou um problema para esse rapaz. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, às 10h40, no nosso programa da Comunidade, eu espero você. E, Vitor, eu te pergunto, você usaria algum acessório indígena? Porque tem uns anéis, assim, bem estilosos também, viu, Vitor? Eu usaria massa e também daria de presente para uma pessoa, né? Olha aí, ó. Me saiu bem ou não? Se saiu bem. Se saiu muito bem. Mas eu usaria, assim, esses anéis, assim, indígenas, de Tucumã, aqueles anéis de Tucumã são bem bonitos, eu já vi vários por aí, eu usaria, assim. São bem legais. Um beijo. Aliança, olha, o Deus aqui estava falando no meu ouvido, uma aliança de Tucumã. É, uma aliança de Tucumã. Estou querendo me casar, massa. Um beijo, Vitor, até amanhã. Obrigado, massa. Olha, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba TV em Tempo online. Temos também a página da TV em Tempo no Facebook e no YouTube. Ou, se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você. E a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 10 horas. Até lá. E a gente volta a se encontrar o correio no Instagram.